É isso aí pessoal, domingo 15 de maio de 2016, Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista Estou aqui pertinho da Avenida Anacosta, na Avenida General Francisco Glicério Para mostrar para vocês um pouquinho das obras do VLT Hoje, excepcionalmente, a feira livre, por causa das obras do VLT Ele está aqui neste trecho entre Anacosta e o Canal 2 Então, você ouve o som da festa, da feira, né? Mas aqui, olha, a gente já tem uma noção de onde vai estar a futura estação Anacosta Provavelmente o nome da estação do VLT Aqui, neste trecho aqui, pertinho da Avenida Anacosta Pertinho da Praça dos Expedicionários e tudo mais A estação aqui, né? Vai atender um grande público Justamente nessa avenida tão importante como é a Avenida Anacosta Andaram me pedindo então para ver, vamos dar uma caminhada aqui? Vamos entrar na feira mesmo? Vamos andar na feira E vamos chegar do outro lado ali A feira sempre é uma festa, né? Pessoal querendo vender, já é meio dia E a gente vai acompanhando, legal, né? Ainda mais num dia de sol assim Feira é sempre uma alegria Vamos lá, vamos atravessar lá, do outro lado Para a gente ter uma noção Como as obras do outro lado da pista, onde geralmente é a feira Do outro lado ali, estão comprometendo, vamos dizer, a insegurança dos pedestres E também até a própria montagem das feiras Da feira Então, obviamente, esse hoje, excepcionalmente, foi transferido para cá Vou andar aqui no meio das pessoas mesmo E vou atravessar a rua aqui para filmar o outro lado Então, olha Vou mostrar para vocês ali Ali a feira, geralmente, de domingo, é montada ali Então, hoje, houve uma pequena mudança por conta das obras do VNT Vamos atravessar aqui do outro lado? Vamos entrar aqui Para vocês terem uma ideia Aqui ainda não tem intervenção dos trilhos Aqui temos a ciclovia Que ainda é a ciclovia original, né? Antiga Provavelmente Vai ser Construída uma outra E aqui está Aqui, olha As obras do VNT Da Baixada Santista E Está aí Lembrando que ali pertinho do canal Deixa eu sair aqui da pista da ciclovia Para não atrapalhar ninguém Lembrando que lá O VNT agora já chega Até a estação do canal 2 A estação Bernardino Que eu vou mostrar no próximo vídeo Mas aqui Para vocês terem uma ideia Ali é o Extra, né? Da Avenida na Costa E As máquinas aqui estão se empenhando Claro que não é só Colocação dos trilhos Como vocês podem ver Existe também uma grande tubulação Aqui que passa por baixo Da Avenida Francisco Clicério Tubulação de esgoto Justamente Então tem que haver muito cuidado E água também, claro Então tem que haver um grande cuidado Para que Não haja nenhum problema com o esgoto Um pouquinho mais adiante A gente vai ver que já temos trilhos Chegando aqui na Avenida na Costa Pertinho O VNT da Baixada Santista É um sistema de transporte Que está ligando no momento A cidade de Santos e São Vicente Começa lá em São Vicente O projeto na estação Futura Estação Barreiros Que fica pertinho do canal dos Barreiros Que é o que divide Santos Aliás, São Vicente Continente de São Vicente e Ilha E vai vir até Santos Com o ponto final ali Na estação Porto Que fica na Avenida Senador Dantas Esquina com a Conselheira Rodrigues Alves Está aqui, olha Aqui a gente já tem Os trilhos Já sendo instalados Aqui vocês reparam que Os trilhos começam a se afastar um do outro Por causa da estação Porque a estação fica sempre entre os trilhos E ali, mais adiante A gente já tem Mais trilhos Então é uma obra Que vai de fato revolucionar Aqui o trânsito Da Avenida Francisco Glicério Que é uma das principais Artérias de Santos Que liga Vamos dizer assim Santos a São Vicente Santos Até o caminho a São Vicente Além da praia, é claro E aí está Os trilhos na obra do VLT Vamos ver como é que é Pessoal acenando Pessoal da feira A feira é assim, né A gente sempre tem que ter Está sendo animados Porque a venda depende também Da simpatia dos vendedores Com relação para atrair os clientes Então é isso aí Muito bacana, né E aqui estamos bem em frente Ao Mendes Convention Center A entrada do Mendes Convention Center E aqui temos Aqui a futura instalação dos trilhos do VLT Vou finalizar o vídeo ali Naquela estátua E depois o próximo vídeo vai ser justamente na estação Canal 2 Ou seja, Bernardino Vamos dar uma olhada lá Provavelmente, se eu não me engano Esse monumento Ele fica Ficaria assim Na pista, né Porque você sabe Deste lado vai ser o sentido São Vicente a Santos Rumo E do outro lado A outra pista Rumo a São Vicente E no meio O VLT Mais antigamente Ali onde está aquela estátua Fica perto dos antigos trilhos Da estrada de ferro Sorocabana Que é justamente Teoricamente Onde vai ser feito O VLT Isso aqui era Para ser feito ali Depois houve uma mudança Com o sentido de Fazer Vamos dar uma olhada aqui Atravessando aqui Com cuidado Porque aqui temos bastante coisas Vocês reparem que este vídeo Os vídeos que eu gosto de fazer São sempre sem edição Em alta definição E em tempo real Para justamente Não haver cortes e tudo mais Então Vamos chegar ali pertinho Da estátua Na feira Lembrando que este vídeo É um vídeo totalmente independente De qualquer tipo de Empresa que Constrói o VLT Associação Etc Ou seja Aqui você não vai ouvir Nunca nenhum elogio Sem sentido Nem nenhuma crítica Com segundas intenções E sim o ponto de vista Do cidadão E aqui está Vamos entrar aqui Para ver Tem a pista E a estátua Ela Vamos dizer Está muito rente a pista Não sei se vai haver Alguma mudança aqui Provavelmente assim Porque não temos aqui A calçada Esta é a nova pista Da avenida Francisco Glicério Sentido São Vicente Ok? É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Um pouquinho do VLT Neste domingo 15 de maio De 2016 Valeu? Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau